E fala, não vai ver se parar A sua pele não tem a mesma altura A sua pele é só E fala, não vai ver se parar Que não é trabalho, não vai deixar de desfazer Que não é só eu Pega a vontade, se adora Só porque caseou jeito que não se vai dançar Ai, 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 ai A minha filha é a nossa raiva, não vai deixar de desfazer Ai, eu não te mexe não 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 E não puxou ser na terra e nem te carabalho Aí o que a pessoa de você